Meu nome é Thaís, eu moro em Nova Iorque, acabamos de terminar o nosso congresso quântico ali com o doutor Wallace Lima e eu sempre me agradeci muito. Há quase anos que eu tenho buscado para viver uma vida melhor e saber o que conseguir para o próximo passo da minha vida e nesse caminho eu fiquei super feliz de encontrar esse congresso e ter aprendido tanta coisa que eu vou poder colocar em prática, já colocamos em prática nesses últimos dois dias, eu tenho certeza que com todas essas outras ferramentas que a gente aprendeu esses dois dias, eu vou conseguir dar o salto quântico que tão esperado que eu venho buscando. Então, estou muito agradecida ao doutor Wallace e à Cássia de ter organizado esse programa. Muito obrigada!